Foram mais de 2 mil vídeos e mais de mil horas transmitidas ao vivo nas lives, mas infelizmente isso chegou ao fim. Eu sou o Critical, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Sumi, hoje faz 11 dias eu acho que eu não posto vídeo no canal. E eu nem ia fazer isso porque eu não estava preparado para fazer, tá? Então, o projeto do canal chegou ao fim. É triste, mas eu estou feliz com tudo que a gente conquistou nesse tempo. O canal, a ideia do canal surgiu em 2020, mas eu só pus ele em ação de verdade, que eu falei, eu vou me esforçar para isso aqui dar certo. Em 2021, então, em agosto de 2021, a gente tem praticamente 2 anos então, com vídeos... Cara, eu acho que durante esse tempo, assim, 95% do tempo a gente teve vídeo todos os dias, tá? Acho que difícil eu ter falhado um dia sem postar um vídeo. Foram muito poucos dias mesmo em que eu não postei nada aqui no canal. Até porque eu fazia a loja de itens todos os dias. Então, pelo menos a loja de itens ali, um vídeo curto mostrando a loja todos os dias, eu postava, tá? E para quem é bem próximo, como o Samuca, o Seif, o Taka, o Lobin, o Diego, que é um pessoal que me acompanhou muito nas lives, está bem próximo a mim. Desculpa se eu esqueci alguém. Não esqueci, né? Porque é mais gente. Mas sabe que eu segurei até a corda, assim, rebentar mesmo. E eu acho que depois que ela rebentou, eu ainda fiquei ali um pouco pendurado para não fazer isso. Porque realmente é um projeto que me fazia bem, tá? A terapia, eu cheguei em casa cansado, seja qual for o problema, e falo assim, agora eu vou gravar. Então, mas infelizmente, não dá mais. Eu não queria fazer esse vídeo, eu não estava preparado para fazer esse vídeo. Mas, cara, eu tinha que fazer porque eu simplesmente desapareci. E me sinto na obrigação. E realmente eu tenho essa obrigação com vocês que estavam aqui todos os dias, que me ajudaram durante todo esse tempo. Eu só tenho a agradecer. Foi incrível, tá? Fazer, criar esse projeto, a gente jogar Fortnite junto. A gente está aqui durante as atualizações. A gente está aqui durante todas as novidades, cobrindo elas, trazendo notícias para vocês. Às vezes criando teorias. Então, assim, foi incrível, incrível. Só tenho realmente a agradecer. Está passando no fundo uma partida que eu coloquei. Fiz questão de gravar essa partida para esse vídeo. Que é com a nossa skin preferida do canal. Com a picareta preferida. Com a mochila preferida. Rastro de fumaça. Envelopamento. Tudo que a gente conquistou durante todo esse tempo no Fortnite. Então, eu fiz questão de colocar cada item preferido meu. Que eu já cansei de falar. Que a gente já cansou de usar aqui no canal juntos. Para fazer esse vídeo para vocês, tá? Ainda coloquei no modo construção. Porque o modo construção... Deixa eu ligar o ventilador aqui que eu vou morrer, cara. De calor. Espero que não saia. Espero que não saia o som no microfone. Mas acho que não vai sair, não. Então, assim, coloquei tudo que eu gosto para a gente fazer uma despedida maneira. E, assim, não deu certo. Porque a ideia era que o canal fosse suficiente para eu viver somente do YouTube, tá bom? Viver somente das lives. A live já tinha segurado até onde eu dei. Eu parei de fazer há um bom tempo. As lives realmente não deu para segurar mais. Mas o canal eu mantive, mantive, segurei. Falei, olha, vai dar certo. A gente vai tentar. Então, eu fui até onde deu, tá? É... Eu realmente... Estou fazendo esse vídeo só para despedir de vocês. Não quer dizer que o canal nunca mais vai voltar. Mas, por enquanto, não dá. As coisas que eu vou enfrentar agora. Os caminhos que eu vou seguir. As coisas que eu vou correr atrás. Mas, agora, não vão me permitir ter tempo, infelizmente, para cuidar desse hobby, tá? Se fosse o canal me desse... É... É... Me permitisse viver financeiramente dele, seria muito mais fácil. Mas, infelizmente, como ele não... Não me dá dinheiro suficiente para sobreviver. Ele é a coisa que eu tenho que abrir mão no aumento desse projeto. Não me arrependo por um segundo sequer de ter me dado esse tempo. De ter investido esse tempo e dinheiro para que o canal acontecesse, tá? Foi uma experiência muito feliz. Só porque uma coisa não deu certo, não quer dizer que ela não foi boa. Pelo contrário. Eu tenho pessoas que eu vou levar comigo pelo resto da vida. Experiências incríveis que eu vou levar. E lembranças também, tá? Nesse momento, depois de 2018 que eu jogo, desde março de 2018, até o que? Cinco ou seis anos? 19, 20, 21, 22, 23, cinco anos que eu jogo, né? Fez seis o Fortnite esse ano, né? Eu também estou quitando do Fortnite, tá? Não estou abandonando só o canal. Eu estou também quitando do Fortnite. Talvez, se eu tiver tempo, eu jogo uma hora ou outra. Mas jogar, seja qual for o jogo, no momento, também eu não vou ter tempo. Também eu vou ter de abrir mão um pouco dos games. Que é uma coisa que eu sou apaixonado, desde que eu me entendo por gente. Tá? A primeira vez que eu descobri um videogame foi com cinco ou seis anos de idade. Cinco, se eu não me engano. E desde então, eu sempre tive consoles. Depois, mais velho, eu comprei computador. Então, eu nunca fiquei mais de uma semana sem jogar um jogo, tá? Eu nunca fiquei mais de uma semana na minha vida, eu acho. Sem jogar alguma coisa. Porque eu sou completamente apaixonado pelo mundo dos games. Mas, infelizmente, eu também estou quitando do Fortnite, tá? Se o canal voltar em algum momento. Se eu tentar seguir esse projeto novamente. Provavelmente, provavelmente, não vai ser criando conteúdo de Fortnite. Mas, sim, criando conteúdo de games em geral. De lançamentos. De games que eu curto. Talvez contando a história. Contando curiosidades. Como vários canais fazem, tá? Ou apresentando novos jogos, né? Tipo, a primeira hora de algum jogo. A primeira meia hora. O início da gameplay. Nesse sentido. Mas, isso não tem uma data. Infelizmente. Eu quero só agradecer mais uma vez. A cada um de vocês. Que estiveram aqui comigo esse tempo. Foi extremamente importante. Pra mim. Eu vim realmente a hora que eu me senti preparado. Porque eu queria estar bem. Pra poder falar isso tudo com vocês. Foi um projeto maravilhoso. Como eu falei. Eu não tenho zero arrependimentos. Eu só tenho gratidão. E obrigado de coração. Por cada um de vocês. Que estava aqui presente. Pra vocês que acompanhavam live. Estava ali usando o código critical na loja. Que me ajudou pra caramba mesmo. De coração. O Samuka. É uma pessoa que vivia me mandando dinheiro. Me mandando skin. Porque eu não tinha dinheiro. Pra às vezes comprar uma skin que lançava na loja de itens. Pra fazer vídeo. Ele ia lá e me mandava a skin de presente. Então, Samuka. Obrigado de coração. E a todo mundo. O Lobin estava ali todo dia. Eu podia abrir live. Qualquer hora. Então, assim. Todo mundo. Obrigado de coração. Tá bom? Foi um prazer. A gente passar esse tempo junto. E espero voltar. Espero. Trazer conteúdo gamer aqui pra vocês. Então. Muito obrigado de coração. Hoje eu não tenho que pedir like. Não tenho que pedir inscrição. Não tenho que pedir pra vocês usarem o código critical na loja de itens. Eu só tenho que agradecer. Tá? Obrigado mais uma vez. Tá aí a partidinha pra gente. A nossa última partida do canal. Beijo, gente. Obrigado por tudo. Tchau. 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 Tchau.